Música Funcionando em Capo Verde desde 2007, a Record TV vem apostando na qualidade e reinventando a cada dia para melhor servir os telespectadores. Desta feita com a sua participação na FICA 2018, a nossa equipa da reportagem foi ouvir o que tem a dizer os telespectadores sobre esta emissora, onde deram nota positiva, a Record TV Capo Verde elogiando principalmente os jornais transmitidos. Bontate, meu bom, televisão, esses eram bons programas, principalmente em termos de notícias, esses eram bons notícias, sigam mais informações detalhadas. A minha casa, minha família não acompanha aquela televisão ali, não tem um bom emissora para morrer e pronto. E tem muita coisa de novo que está traz, certo? Tanto para mim, tanto para mim como jovens, cheio reportagens, até mesmo séries, novelas, assim. Também em termos de jornalismo, uma tática muito interessante para morrer, vai lá, é uma equipa com todas as pessoas jovens que trabalham, certo? Então, com bastante dinamismo, pronto. E aquela coisa que está de interessante nele, né? Sempre me acompanha, é o único canal que me gosta de ser, ponto forte também que nós temos, que é o programa de noticiário. Entretanto, só deixaram algumas sugestões para a emissora. Em termos de melhor, assim, acho, tipo, Record devia mais programas relacionados com o Capo Verde, já que Record, o Capo Verde, será mais programas internacionais, para ter mais programas relacionados com a nossa cultura dele também. A minha, como amante de esporte, não tem que ter notícias e que ela é certa. É assim que terá mais do que 50% de assuntos relacionados com a nossa terra. Sugestões dos visitantes no stand da Record TV, que mais uma vez participa na Feira Internacional de Capo Verde.